Sou Fernanda Gasparini, nutricionista formada pela Universidade Paulista, especialista pelas universidades Unesp e USP. Tenho nove anos de experiência na nutrição de crianças e adultos e para compartilhar um pouco da minha experiência com crianças em processo de reabilitação de anomalias craniofaciais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a introdução alimentar. Todas as informações que vamos trazer aqui são baseadas em documentos oficiais publicados pelo Ministério da Saúde, sendo o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para as Crianças de 0 a 2 anos. Primeiro vamos falar sobre as fissuras lábio-palatina. A fissura lábio-palatina é uma condição causada pela ausência parcial ou total do processo naso-maxilar e palá. Ela pode estar associada a uma síndrome ou não. As fissuras lábio-palatinas são divididas de acordo com alguns grupos e esses grupos são divididos de acordo com a extensão que essas fissuras acometam. Essas crianças que possuem essas alterações anatômicas, elas têm uma predisposição no desenvolvimento de infecções de vias aéreas e de orelha média. Sendo assim, é importantíssimo que o posicionamento durante a oferta de qualquer alimento, desde a mamitação, seja observado pelos pais, para que a gente não coloque a criança a essa predisposição no desenvolvimento de infecções recorrentes. A introdução alimentar, ela deve ser iniciada somente no sexto mês de vida. Ela não deve ser iniciada de forma precoce. Diversos estudos já mostram essa prática relacionada com a obesidade infantil. É durante o quarto até o sexto mês de vida do bebê, aonde ele passa por um processo de maturação do seu sistema digestório e do seu sistema renal. Durante esse período, essas enzimas digestivas, elas são maturadas e colocando a criança somente no sexto mês apta a receber qualquer alimento do que não somente o leite materno ou as fórmulas infantis. Ainda durante o sexto mês, as crianças já podem apresentar alguns sinais nos mostrando que elas estão aptas a receber a oferta desses alimentos. Quais são esses sinais? Então, se você observar que o seu neném já consegue sustentar o tronco e a cabeça, às vezes alguns já conseguem sentar sem o auxílio nenhum de almofadas, travesseiros. Outro sinal também muito importante é a observação do neném. Durante as refeições das famílias, ele já começa a observar e ter interesse pelos alimentos, em saber o que os pais estão colocando até a boca. Os objetos também, tudo o que eles pegam, eles têm o interesse de levar até a boca. Por isso, a introdução alimentar só deve ser iniciada no sexto mês, para despertar a descoberta em colocar esses alimentos até a boca. Algumas crianças, devido à sua prematuridade ou ao desenvolvimento de alguma síndrome associada, elas apresentam um retardo dessa adaptação motora e cognitiva. Por isso, é muito importante o acompanhamento dessas crianças com profissionais da saúde. Pediatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionistas. Pois são esses profissionais que vão avaliar se a sua criança está seguindo um desenvolvimento adequado e se está apta a iniciar o processo de introdução alimentar, pois esse processo deve ser seguro e confortável para o bebê e para quem vai fazer a oferta desses alimentos. A falta de orientação de alguns pais podem retardar o início da introdução alimentar. Por quê? Algumas crianças, elas não passaram ainda, não foram submetidas a tratamento cirúrgico. E essas estruturas ainda orais, elas estão abertas. Então, há um medo muito grande dos pais de engasgar e desses alimentos escapar pelo nariz. E isso impede com que a criança tenha a vivência em relação a essa experiência alimentar no sexto mês, conforme se preconiza o guia alimentar. Essa preconização de iniciar a introdução alimentar, ela é para crianças que são acometidas pela fissura ou não. Por isso, cabe aos profissionais de saúde orientar essas famílias e trazer segurança durante esse momento que é tão especial. É um momento de muita descoberta, tanto para as crianças como para os pais. Os bebês com fissura, eles têm uma alta capacidade de se adaptar a essas condições anatômicas. Essa adaptação, ela não vem só no momento da introdução alimentar, ela já vem desde o início da amamentação. Então, o posicionamento desde o início da introdução de qualquer alimento, seja o leite materno ou das fórmulas infantis, é muito importante e acalma também durante toda essa oferta. O tratamento desses bebês que possuem a fissura, eles se iniciam desde o nascimento até a fase adulta. Conforme os estudos, em fissura labiopalatina, a preconização é que a labioplastia ou a queiloplastia, que é a reconstrução de lábio, ela seja realizada entre o terceiro mês e o sexto mês de vida do bebê. E da palatoplastia, que é o céu da boca, ela seja realizada entre o nono mês de vida até um aninho. Mas existem algumas crianças que chegam até esses serviços especializados de forma tardia. Então, no sexto mês, quando se inicia a introdução alimentar, essas crianças ainda têm essas estruturas orais abertas. Claro que depois do processo de cirúrgico e de reconstrução, há uma melhora e uma diminuição do esforço que o bebê vai fazer durante essa ingestão alimentar, mas nada impede que nós já iniciamos, no sexto mês de vida do bebê, o processo da introdução alimentar. Sendo assim, o que o meu bebê deve comer? Há uma vasta variedade de alimentos em todo o nosso país. A oferta dos alimentos saudáveis é muito importante durante o processo de introdução alimentar, pois é nessa fase que os hábitos alimentares são formados. Os alimentos são classificados de acordo com o seu processamento, conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira. São quatro grupos. Os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, os alimentos processados e os ultraprocessados. A alimentação, a base, deve ser de alimentos in natura e os alimentos minimamente processados. Quais são os alimentos in natura? Os alimentos in natura são aqueles que já estão disponíveis na natureza e prontos para o consumo, como, por exemplo, frutas, legumes e verduras. Ainda devemos preferir o consumo dos alimentos orgânicos, pois eles são livres de agrotóxicos, e também os alimentos agroecológicos. São aqueles produzidos pela agricultura familiar e que estimulam e auxiliam a economia local. Os alimentos minimamente processados são aqueles que precisam passar pela indústria para higiene e corte, sendo os cereais, de modo geral, e as leguminosas. Ainda, os ingredientes culinários também fazem parte desse grupo alimentar, como, por exemplo, o sal, o óleo, as farinhas integrais e o macarrão. O açúcar, o mel, a rapadura também fazem parte dos alimentos minimamente processados, mas eles não são recomendados pelo guia alimentar, porque eles podem interferir no paladar das crianças e trazer a recusa e até mesmo a seletividade alimentar. Estudos ainda recentes mostram a relação dessa introdução de açúcar já com obesidade infantil e até mesmo a menor estatura. O sal, ele é recomendado somente após os 12 meses de vida, onde o bebê já vai fazer parte da alimentação de toda a família, mas desde que usado com moderação em pequena quantidade. O óleo, ele é recomendado também pelo guia, desde que usado com moderação, sendo proibido o uso de qualquer fritura durante esse processo da introdução alimentar. Os alimentos processados são aqueles modificados pela indústria, sendo os pães, os queijos, os enlatados, entre outros. Eles não devem ser oferecidos antes dos dois anos. Os alimentos ultraprocessados são aqueles feitos pela indústria, com adição de diversas substâncias químicas, como, por exemplo, aditivos alimentares, conservantes, aromatizantes, corantes. Estão disponíveis em refrigerante, embutidos, e eles não devem ser oferecidos também antes dos dois anos de vida do seu bebê. Esses alimentos, eles são altamente palatáveis diante a todos esses aditivos químicos, e eles interferem no paladar do seu bebê. Por isso, não devem ser oferecidos. Além de estudos, também está relacionando o uso desses alimentos precocemente, já com doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e até mesmo câncer. Por quais alimentos posso começar? Os alimentos in natura e os minimamente processados, eles devem ser a base da alimentação, como já falamos anteriormente. Ainda devemos oferecer os alimentos de fácil digestão. Os alimentos de fácil digestão são aqueles cozidos, cortados em pequenos cubos, amassadinhos, raspadinhos e também em consistência cremosa. Eles devem ser os alimentos oferecidos nesse primeiro momento de introdução alimentar, já logo no sexto mês de vida. A introdução de alimentos alergênicos, ela deve acontecer do sexto mês de vida até o nono mês de vida. Estudos mostram que se ele for ofertado durante esse período, há uma diminuição das alergias alimentares. Quais são esses alimentos? São aqueles que contêm trigo, ovos, peixes, frutos do mar, amendoins e castanhas. A única coisa que devemos nos atentar é que alguns desses alimentos, como por exemplo o peixe, possuem espinho. Então devemos escolher peixes com menor quantidade de espinho e retirar antes do processo de cozimento. Assim como o amendoim e as castanhas, devemos nos atentar na forma de ofertar ao bebê. São alimentos mais duros e que podem provocar engasgo. Sendo assim, o ferte raspadinho, raladinho, triturado, assim o bebê vai conseguir consumir com maior tranquilidade. A água mineral também deve ser incluída nessa fase, até cinco vezes ao dia, com o auxílio de copo ou de colher. Os alimentos que estão sendo introduzidos na alimentação de seu bebê contêm sais e minerais e precisam de água para contribuir com o sistema digestivo e também com o sistema renal. São diversas as metodologias de introdução alimentar. Algumas preconizam a oferta de alimentos inteiros, alimentos amassadinhos, raspadinhos. Mas o que é importante ressaltar é que podemos mesclar todos esses métodos, às vezes em um único dia. O importante é que a introdução alimentar respeite o desenvolvimento de seu bebê. Toda oferta de alimentos durante essa fase pode provocar engasgo, desde a do processo de amamentação. Então, o mais importante durante esta fase é a calma, o posicionamento adequado durante a oferta e conseguir ter segurança durante a oferta do alimento e o consumo do bebê. A dieta, ela deve ser balanceada de modo a garantir o crescimento adequado e o peso adequado. Então, a composição, ela deve ser balanceada. De que modo? Vamos falar um pouquinho sobre o que deve conter nas refeições de almoço, jantar e lanches do seu bebê? Para o almoço e jantar, devemos incluir quatro grupos alimentares, sendo as leguminosas, os cereais, os legumes e as verduras e os alimentos proteicos, sendo aqueles carnes, ovos, peixes. Para os bebês vegetarianos, não vamos incluir as carnes, sendo assim, devemos dobrar a quantidade das leguminosas. Nas refeições como café da manhã, lanche da tarde e até mesmo as sobremesas, podemos incluir, então, a oferta das frutas. Algumas famílias têm hábito de consumir nessas refeições raízes e tubérculos e não há problema algum a gente ofertar esses alimentos também nesses horários. Quanto à oferta de sucos, eles não devem ser oferecidos para o seu bebê. Prefira estimular o consumo de frutas sólidas, pois o suco tem um alto teor de açúcar e uma baixa quantidade de fibra, por isso eles não são indicados nessa fase. Quais consistências, então, devo ofertar? Do sexto até o oitavo mês, as frutas, por exemplo, elas devem ser oferecidas amassadinhas. Por ser um alimento de forma irregular ou arredondada, podemos também oferecer em pétalas, em pequenos pedacinhos, para minimizar o risco de engasgo do bebê. As frutas mais duras, como a maçã, por exemplo, ela pode ser oferecida raspadinha ou até mesmo cozida. Consigo raspar durante a oferta também ou amassar com um garfo. A manga também é uma outra opção. Um alimento macio, podemos cortar em bastão, onde a criança já consegue pegar desta forma e aí não há risco de engasgo, ou também oferecer picadinha em pequenos pedacinhos. A batata doce também é uma raiz que pode ser ofertada durante esse período. Ela pode ser cortada também em bastão ou em pedaços maiores. Durante esse período, podemos oferecê-la amassadinha também, como uma forma para esta fase da criança. As leguminosas, elas devem ser cozidas e ofertadas de maneira amassadinha. Podemos colocar bastante caldinho aqui, para umidificar bem a consistência deste prato. Os legumes e as verduras, eles podem ser oferecidos bem cozidos e também amassadinhos ou picados, aqui como, por exemplo, o espinafre e abóbora. As carnes e ovos, eles também devem ser oferecidos bem cozidos, picadinhos e amassados, ou até mesmo desfiados. Já os cereais, eles são ofertados bem cozidos, como aqui, por exemplo, o arroz, e amassadinhos com o garfo. Então, podemos observar aqui um exemplo de prato para almoço ou jantar. Aqui já contém um alimento de cada grupo alimentar. Importante lembrar que, durante esta fase, as crianças com fissura, elas são submetidas ao processo de queiloplastia, que é a cirurgia para a correção dos lábios. Então, devemos tomar mais cuidado com a consistência dos alimentos. As equipes especializadas recomendam a utilização de alimentos, durante esta fase, mais cremosos, para não interferir no processo de cicatrização da queiloplastia. Tome cuidado também com a oferta de alimentos mais quentes e mais ácidos. podem provocar dor no bebê durante esta fase. No sexto mês, então, ao longo do dia, deve ser oferecido três refeições. Sendo lanche, podemos oferecer a fruta, como já falamos. O almoço, conforme o exemplo aqui mostrado para vocês. E também o lanche da tarde, onde podemos colocar frutas ou até mesmo as raízes e os tubérculos. Ou também podemos iniciar com o almoço, jantar e um lanche. Isso pode ser modificado dia a dia, conforme a preferência do bebê. Tem bebê que aceita facilmente mais as frutas do que o almoço e o jantar. Então, é importante a gente conseguir variar o grupo dos alimentos ao longo do dia. Além dessas refeições, ainda se persistem as mamadas. Então, neste momento, ofereça três refeições, além das quatro mamadas. A quantidade tolerada pelo bebê durante esta fase é de duas a três colheres de sopa, e não mais do que isso. Ainda é importante lembrar que, se a criança for submetida à queloplastia, essa ingestão alimentar pode ser diminuída, até mesmo por conta da dor. Então, não se preocupe se o seu bebê, nesta fase, não aceitar todo o alimento oferecido, pois ele ainda está sendo amamentado. Importante lembrar que, mesmo com a queloplastia, que é a reconstrução dos lábios, não é recomendado bater todos esses alimentos no liquidificador. Eles devem ser oferecidos separadamente e por cor. Do sétimo ao oitavo mês, é importante o bebê já estar aceitando as três refeições. A consistência se persiste a mesma e a quantidade também. Somente no oitavo mês, que aumentamos a quantidade a ser ofertada, a criança já consegue tolerar de três a quatro colheres de sopa. Nesta fase também do oitavo mês, a criança já consegue ter o movimento de pinça. Então, ela já consegue pegar melhor pequenos pedaços dos alimentos. Assim, vamos conseguir evoluir a consistência alimentar na próxima fase. Do nono até o décimo primeiro mês, já conseguimos evoluir a consistência alimentar. Como já colocamos anteriormente um exemplo de prato, aqui seguem os mesmos alimentos com progressão de sua consistência. Então, observamos aqui que os vegetais, eles ainda estão bem cozidos, mas já em pedaços maiores. Os ovos, eles estão cozidos e também em pedaços maiores. Os grãos, os feijões, eles estão bem cozidos, mas já não necessariamente precisamos amassar com o garfo. O arroz, ele também já está em sua consistência de grão, não precisamos amassar com o garfo. E a abóbora também já está em pedaços maiores, não havendo a necessidade mais nessa fase de se amassar tudo com o garfo. As frutas. A manga, devido então ao movimento de pinça, o bebê já consegue pegar esse pedaço de maneira mais fácil e levando até a boca. Assim como as raízes. Mais uma vez, a batata doce também, ela já pode ser consumida somente em pedaços maiores, não havendo a necessidade de se amassar desses alimentos. Lembrando que nesta fase, os bebês que são submetidos à palatoplastia, que é a reconstrução do céu da boca, eles vão precisar ter acesso a alimentos mais cremosos durante essa fase, também para não interferir no processo de cicatrização. Então, se já houver programação cirúrgica durante esse período, espere para progredir a consistência alimentar, pois o seu bebê pode, às vezes, associar essa progressão com a dor deste momento. E não vai ser um sucesso, como se a gente aguardar o período de orientação específica pela equipe cirúrgica. Em relação à quantidade, seu bebê, nesta fase, já consegue aceitar de 4 a 5 colheres. Então, além da progressão da consistência, conseguimos também aumentar a quantidade do alimento ofertado. Sendo assim, o número de mamadas, ele é reduzido para 3 mamadas, além do número de refeições, são 4 refeições ao longo do dia. Serão elas, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, além das 3 mamadas, serão intercaladas ao longo do dia. Importante lembrar que, mesmo com as quantidades que são recomendadas pelo guia, precisamos respeitar os sinais de saciedade do bebê. Dos 12 meses até os 24 meses, o bebê já segue a mesma consistência alimentar de toda a família. Já podemos oferecer os alimentos em pedaços maiores, como aqui, por exemplo, do arroz, do grupo dos cereais, ele já tem a consistência do alimento ofertado para toda a família. O feijão, também já com pedaços, e os grãos já estão mais rígidos aqui. Os vegetais, eles já têm o seu tamanho comum, como ofertado para toda a família. O ovo, cozido da mesma forma, mas em tamanhos maiores. E a abóbora também, em pedaços maiores e cozidos. A oferta das frutas também já pode ser através dos alimentos inteiros. Não precisamos mais cortar ou fazer algum outro processo de corte para a oferta desses alimentos. Importante usar a criatividade durante todo esse processo, com receitas, apresentação de uma forma diferente dos alimentos, para que haja estímulo na oferta de alimentos saudáveis e para que o seu bebê consiga aceitar todos os alimentos que forem oferecidos. A composição da dieta nesta fase já são de cinco refeições. Café da manhã, a colação, sendo um lanche, o almoço, lanche da tarde e o jantar. Além das três mamadas. Essa composição, ela deve se persistir até os dois anos de vida do seu bebê. Vimos que o processo de introdução alimentar requer calma, criatividade e paciência de todos ao seu redor. As crianças que são acometidas pela fissura e a lábio palatina passam pelas mesmas dificuldades durante essa descoberta do que as crianças que não são acometidas pela fissura. Então, o importante é ter paciência e criatividade durante todo esse processo. Me coloco à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida aí que tenha surgido pelo canal de Instagram. O meu arroba é nutricionistafernandagasparini e peço também que se inscrevam no canal do Sesc e também curtam a página no Instagram. Obrigada a todos!